Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas plantas de sombra que eu tenho aqui dentro de casa e elas estão decoradas com as pedras que eu trouxe do rio. Pessoal, eu trouxe essas pedras do rio Preto, que fica na cidade de Colinas do Sul, Goiás. Um dia desses eu fui passear lá e eu trouxe essas pedras. Eu fiz até um vídeo lá, pessoal, e aí eu até fiz um vídeozinho mostrando lá como era que era e que eu tava pegando essas pedras. Então ficou assim, ó, meu pacovar. O pacovar tá bem bonito aqui na minha cozinha. E tá assim. Eu tenho um vídeo desse pacovar, pessoal, que eu ganhei ele lá no Conjunto Nacional. Eu fiz um videozinho também, tá? No canal. O videozinho do dia que eu ganhei ele. Depois eu fiz um videozinho replantando o meu pacovar. E agora ele tá assim, ó. Tá bem lindo. E aí eu vou mostrar quais as outras plantas que eu tenho ali que tá decorada com essas pedras de rio. E aqui está a minha rafas, pessoal, nesse cantinho aqui, ó, da minha casa. Pessoal, ignorem esses fios. Esses fios é da televisão aqui. Essa era a parede da televisão e eu investi e coloquei desse lado. Então, ignorem. Olha só pras minhas plantas, como estão lindas as plantas. Olha a minha rafas. Aqui no... Embaixo da rafas, no mesmo vaso, eu coloquei esse cingonho, ó. Que tá bem lindo. E pra forrar a terra, eu coloquei as pedras que eu trouxe do rio. Ai, pessoal, eu tô apaixonada nessas pedras. Olha que lindas. E aí, coloquei aqui também na minha... Na minha Zami Okuka Black. Olha como ela está perfeita. Muito linda, pessoal. E com as pedras ficou muito mais linda ainda, né? Coloquei também na minha Zami Okuka Verde. Olha que lindona ela está. E aí, eu coloquei aqui, ó. Não coloquei muito próximo à raiz, né, pessoal? Pra não... Pra não prejudicar as raízes. Pra não ficar apertando. Assim, eu coloquei poucas pedras, pessoal. Porque não é bom ficar enchendo o vaso de pedras, assim, porque aí vai atrapalhar a respiração das raízes, assim, né? Então, eu coloquei poucas. E aí, ficou assim. Pessoal, eu trouxe também as pedras grandes, como eu falei no vídeo. Eu ia trazer as pedras grandes pra estar segurando as portas. Aí, eu coloquei aqui, ó. Trouxe as pedras. Essa aqui em formato de coração. Essa outra pedra, pessoal, me lembra uma manga. Nada a ver, pessoal. Acho que eu adoro manga. Olha, parece uma manga. E essa bem grande aqui, pessoal. Então, tá assim o meu cantinho. De samiolcucas, cingonho e rafs. Olha que lindão. E aí, eu coloquei também, pessoal, aqui no meu vaso de espada de São Jorge. Aqui, eu tenho essa espada de Santa Bárbara. Essa espada de São Jorge. Olha como tá linda. Eu tenho essa outra espada de São Jorge aqui, pessoal. Olha, eu sou apaixonada nela, porque ela é bem escura, pessoal. Ela é diferente. Pessoal, me desculpe. Eu ia falar mostrando as pedras, mas aí não tem como mostrar as pedras e não mostrar a planta do vaso, né, pessoal? Como eu tava falando, pessoal, me desculpa aí o barulho que passou um carro de som aqui. Aí, eu dei uma pausinha pra não atrapalhar. Então, pessoal, como eu tava falando, que linda. Essa espada de São Jorge, ó. Ela é bem mais escura que a outra, pessoal. Olha a diferença dessa folha pra essa, pessoal. É muito diferente, ó. É incrível, linda, apaixonada. E aí, pessoal, ela já deu até um brotinho aqui, ó. Olha que incrível. Mas, enfim, as pedras é... É o foco do vídeo, né, pessoal? Eu vou mostrar a outra. E aí, eu coloquei aqui também nesse meu vaso de... Esse meu vaso que eu plantei esses dias, a lança de São Jorge. Aí, eu decorei com as minhas pedras de rio. E coloquei aqui também no meu bambuzinho da sorte, ó. Ficou fofo. Que tá aqui. Esse bambuzinho da sorte, eu tenho um vídeo no canal dele, pessoal. Ele é muito lindo. Eu amo o bambu da sorte. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração, de forração dos meus vasos. E curta esse vídeo. Espero muito que vocês gostem. E... Se inscreve no meu canal, se ainda não for inscrito. Deixa o seu like, pessoal, pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.